Maria de Santos Pereira, sou natural de queimadela. Agora vai falar então sobre o seu pai, o que ele faz. Pois, o que ele fez. O meu pai tinha, eu, cinco anos, quando ele ia fazer, fazia telha, secava aqui na estagueira, onde nós estamos, era em dias que tivesse muito calor, e depois de seca, tinha uma, antes de secar a telha, não é? Antes dela estar seca, tinha que ir para uma forma, e essa forma tinha assim uma, como é que eu ia dizer, um puxador para depois puxar, porque aquilo era barro. E depois, isto aqui era tudo cheio de telhas, e depois dela seca, levava-na para Santo Tirso. Num quarto de bois, que era, tinha uma, como é que eu ia dizer, uma sebe. E ia para lá, secava no forno. Fazia estas talhas, fazia textos, fazia panelas, e fazia telha para bandeira. Ele ia fazer telha também para Adorigo, para Santa Luquádia, para Taboasso. É isto só que eu sei do meu pai. Diga-me o nome do seu pai. João André Pereira. Diga-me só uma coisa, ele aprendeu este outfício com alguém? Isso eu não sei. Sei que era outro irmão, que se chamava José André, e tinha ele filhos, esse meu tio, José André, tinha filhos, e eles também vinham amassar o barro para aqui. Porque lá adiante, onde está aquele saboeiro, punham ali uns pinheiros, e tapavam aquilo, porque era para eles estarem ali a fazer a telha, para depois estender aqui na eira. Estava muito calor. Eles tinham que proteger. Então, por causa do tempo, não viesse a chover, não é? Depois iria estragar o trabalho todo, desde daqui, que a telha fosse transversada, até lá em cima à fábrica de tanto disto, que era para depois ela entrar no forno, que estava aquecido com... Com lenha. Com tojos. Com tojos. Com tojos, não era lenha. Não havia lenha. Então, os tojos sempre foi considerado tojos. Que era para cozer a telha, e aquilo entrava uma formada sem a outra, entrava uma formada sem a outra. Não podia, de forma nenhuma, neste caso, o forno estar sem aquela temperatura certa, para se poder a telha estar cozida e bem sólida. Ainda espalhavam depois o borralho, seja dito, espalhavam o borralho em cima, para cozer ainda melhor, porque era uma telha mesmo especial. Eles faziam aquilo com amor e com carinho. Era a profissão dele. Ele fazia aquilo, e ocupava-se aquilo só. E vendia. E vendia, ia levar a figueira. Ia levar a baldigem, e cestos vendimos. Conheço o que são cestos vendimos. Pronto. Ia levar lá. Se às vezes as pessoas precisassem de muita, já tinha que ir ao quarto de bois. Mas se não precisassem, era transportado às costas, com uma trouxa, e lá levava ele, ou o irmão, ou os filhos. Os filhos do meu tio. Porque nós não éramos pequenos. E ele fazia mais o quê? Eram as telhas, ou eram estas... As telhas eram mais em porção. Era. As telhas. Era aquilo que se usava. Era, porque naquela altura, aquela telha era muito sólida. Ela era o fornecedor, quando havia casas para construir? Era um sim senhora. Porque aqui em Queimadela, havia muito barro. Havia. Aqui em cima, na resenha. Chamam-lhe a resenha. Havia lá muito barro, e eles iam lá buscar, levavam o quarto, eles iam aquilo que queriam. E essa matéria-prima toda, ele era o único artesão que se dedicava a isso aqui em Queimadela? Ele e mais o irmão. Ele e o irmão? É, e alguns filhos do meu tio Gerré. A fabricar para uma série de aldeias aqui à volta? Sim, senhora. E depois não houve ninguém que seguisse? Não. E depois morreu, porque depois veio a nova indústria. Não é? Mas ainda no tempo dele? Ou já depois dele falecer? Não, depois, antes, antes dele falecer. É. E depois ele deixou, não é? Pois o que é moderno é moderno. Não é? E deixou. E também, ele já tinha também uma idade, que já não dava para isso. Certo. E os filhos não estavam virados para aquilo? Não, eu tenho um irmão em Lisboa. Ah, alguns morreram. O meu pai teve uns filhos, como já disse. Alguns morreram, mas tudo era raparigas. As raparigas não iam fazer isso. Certo. Não é? Eu, pelo menos, não fazia. Ainda era pequena, também, pelo menos não fazia. Que isso era um trabalho muito árduo. Não é? Sim. Era um trabalho que ninguém imagina. Aquilo aqui era. Era gostoso. Hã? Era preciso ir buscar a terra. Era. Sim. Mas o arra é que ia buscar? Os bois? Tirá-las da terra. Era. Acabar. Com o ferro. Todas essas coisas. Tchau, tchau.